O Complexo Termas Romanas Recanto Maestro, localizado em Restinga Seca, é uma ótima opção de destino para quem deseja aproveitar os benefícios das águas termais também no inverno. Afinal, o parque conta com duas piscinas cobertas e água quentinha. As águas termais têm atributos medicinais benéficos à saúde, já que a presença dos sais minerais tem efeito terapêutico no corpo, relaxando músculos e aliviando dores. O Complexo do Recanto Maestro é o único parque termal no Brasil com águas naturalmente salgadas. Além disso, quem vai até o Termas Romanas tem muito mais a aproveitar da sua infraestrutura. O local conta ainda com ofurôs com hidromassagem, piscinas ornamentais, saunas, spa terapêutico, restaurante, café, lojas, pracinha infantil e demais espaços para atender a toda a família. No Complexo Termal, o contato com a natureza é constante, já que a área verde do parque é abundante e permite a prática de esportes, como caminhar e andar de bicicleta. Ou seja, um ambiente organizado para receber pessoas de todas as idades e repleto de atrações e atividades de diversão pensadas com muito carinho para os visitantes. O Parque Termas Romanas funciona de sexta a domingo, das 10 às 18 horas. E espera você e sua família para experiências incríveis e diferenciadas de lazer, diversão, descanso e relaxamento. Venha conhecer!